Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês um tutorial de configurações do controle do FIFA 2023. Lembrando que essa é a minha configuração, vocês vão ver aí o jeito que eu configurei aqui pra eu estar jogando aqui. Não sei se vocês preferem jogar do mesmo jeito que eu, mas eu vou estar mostrando aqui e vocês decidam aí o que vocês acham melhor. Se vocês querem seguir a minha configuração, eu vou seguir a configuração de vocês, beleza? Mas antes de começar com as informações do vídeo, não se esqueça de esmagar o like. O like de vocês faz bastante diferença aqui pro canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder vídeos novos. Quem ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo aqui nos grupos de FIFA pra dar aquela moral e fortalecida no canal. E vamos ao vídeo, beleza? Então, beleza. Eu vou vir aqui em opções. Vamos em personalizar controle. Beleza. Aqui em controle, vocês estão vendo que tá aqui meu controle, controle competitivo e uma série de coisas aqui embaixo. Lá em cima, está escrito opções L2 e R2. Eu vou apertar o R2 pra mostrar a minha configuração de controle. No momento, eu estou usando assim. Triângulo, bola enfiada. Bolinha, passe por cima, cruzamento e cabeceio. Quadrado, chute, voleio e cabeceio. X, passe curto e de cabeça. L1, corrida e modificador. R2, modificador e chute colocado. L2, proteger a bola. R1, pique. L, movimentar o jogador, que eu controlo no analógico. As táticas eu uso na setinha. Pra quem faz ao contrário, quem gosta de movimentar na setinha, vai ficar ao contrário isso aqui, tá? Aí as táticas vão ficar no L e movimentar vai ficar nas setinhas, beleza? Então é o seguinte, aqui eu uso diferente do que a maioria usa, porque tem gente que já usa a bolinha no quadrado. Eu só inverti aqui o processo e aqui eu troquei o R2 pelo R1, porque eu gosto de correr no R1, beleza? Agora eu vou mostrar aqui a defesa. Apertei o R2 de novo, lá em cima tá saída com o goleiro com o triângulo, bolinha, carrinho, X dividida, empurrar ou puxar ao seguir, R2 conter, L1 mudar de jogador, isso aqui pra você tá trocando a setinha de cima do jogador, né? Quando tiver marcando. Quadrado conter com o companheiro, L2 cercar e R1 pique, que é a corrida. Deixei no R1 também. Aqui o L movimentar, que é o analógico esquerdo. E as táticas continuaram na setinha, beleza? Essas aqui são as minhas configurações de controle que eu uso aqui pra jogar, beleza? A maioria aí que joga FIFA não costuma usar assim, usa o modo padrão. Eu jogo assim porque, como eu jogo pés, eu já tô acostumado a jogar correndo com o R1 e algumas outras configurações aqui. E eu decidi trazer isso pro FIFA e continuar jogando aqui no FIFA 23, beleza? E aqui, nessas opções, no controle competitivo eu deixei não, condução ágil contextual eu deixei sim, chutões automáticos sim, passe com firula automático sim, finalizações automáticos sim, cabeceios assistidos sim, cercar assistindo, defesa tática, assistência em bolas enfiadas assistindo, treinador FIFA ocultar, finalização calibrada não, indicador de troca de jogador sim, assistência no bloqueio de passe sim, troca automática bolas aéreas e rebotes, assistência de movimentação troca automática alta, assistência para afastar a bola clássica, travar atleta não, troca de ícone não, trocar no direcional analógico direito adaptável, referência da troca do direcional analógico direito relativa ao jogador, assistência de passe rasteiro assistindo, ajuda nas finalizações assistindo, assistência no cruzamento assistindo, assistência no passe por cima assistindo, bola enfiada por cobertura assistindo, assistência para defesas semi, pique analógico não, travar receptor de passe tarde. Então é isso aí galera, essas são as minhas configurações, deixei tudo explicadinho para vocês, o como que eu uso e o jeito que eu jogo, beleza? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma, mostrei as configurações de controle que eu uso, qualquer dúvida ou curiosidade diga aí nos comentários para eu trazer no próximo vídeo. Obrigado a todos os que assistiram até o final, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!